Atenção, partida para o terceiro páreo, Fon Otto aqui por fora vai para a dianteira, Gates of Heaven, depois Las Ventanas, Dourado, aqui manda eu, já vão entrando assim pelos dois mil metros ao trem, saiu ligeiro para a turma hein, na ponta Fon Otto, tira três corpos na passagem pelo disco na primeira volta, Gates of Heaven, Dourado um pouco longe, depois Las Ventanas, aqui manda eu cruzar os mil e oitocentos, Fon Otto tem um corpo inteiro, Gates of Heaven vai botando do lado e já vai dominando a carreira, Gates of Heaven foi para a dianteira, tirou um corpo inteiro, dois, três agora para o segundo colocado, que é o Fon Otto, Enquanto isso, vai um pouco distanciado, Dourado em terceiro, Las Ventanas em quarto, último aqui, manda eu, cruzaram a seta dos mil e quinhentos sinais, e Gates of Heaven tem três corpos, Fon Otto segundo, vários para Dourado, quatro para Las Ventanas, e quatro para a última colocada, aqui manda eu, já vão cruzando os mil e trezentos, um trem moderado agora, Gates of Heaven tem dois e três para Fon Otto, cinco para Dourado, um e meio Las Ventanas, último aqui, manda eu, já vão para a primeira parte da curva, o Jock de Fon Otto procura outra vez pelo pilotado para ir atrás do Gates of Heaven, enquanto isso, Dourado vai brigando com Las Ventanas, que busca o terceiro, e os dois vão se aproximando dos dois primeiros, em última aqui, manda eu, primeira parte da curva, Gates of Heaven tem um corpo e meio para Fon Otto, segundo, enquanto isso, em terceiro, vai Las Ventanas ganhando terreno, Dourado perto em quarto, aqui manda eu, perto em quinto, o trem saiu ligeiro, agora mais lento, e eles vão se agrupando, segunda parte da curva, Gates of Heaven, Fon Otto, depois Las Ventanas, Dourado apanhando muito, última aqui, manda eu, buscando o quarto, abordam a cabeceira da reta chegada, comportam a última curva, e já entram pela reta final, e Gates of Heaven é o ponteiro, trazendo vantagem, enquanto isso, Fon Otto e Las Ventanas vão brigando pelo segundo lugar, Fon Otto ainda em segundo, aqui manda eu, ganha terreno, tomou a quarta, terceira, tomou a segunda, e vem atrás de Gates of Heaven, Gates of Heaven entrou no chicote, e aqui manda eu, já vai dominando o páreo, vai para a ponta, Gates of Heaven vai no segundo lugar, vão passando pelo segundo lugar, aqui manda eu, três e quatro corpos, Gates of Heaven, segundo, Las Ventanas, terceiro, vão passando pelo painel, aqui manda eu, Gates of Heaven, Las Ventanas na briga, pelo segundo lugar, cruzam a faixa final. Foi esse o resultado do páreo de número três.